Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combatentes do canal Estaguerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som Mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo amigos aí desse Brasil Canal Velho General, Canal Bom Combate, Visão Estratégica, Rogério de Itabrião, Felipe Quintas, Rubem González Irmãos Russo, Observatório Estratégico Os produtores de conteúdo amigos, um grande abraço E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gente, eu tô esperando o deputado Luiz Felipe entrar Teve problema aí na conexão, a gente tá esperando ele entrar por aqui E vamos começando enquanto isso Deixa o pessoal se acomodar E eu quero falar algumas coisas pra vocês que eu acho importantes, tá? O que acontece? Essa história aí de tirar os milionários russos das sanções contra os milionários russos Ela pode ter um efeito colateral adverso Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem dois países Mais que dois, na verdade, né? Que tem muitos ativos aplicados nos Estados Unidos na forma de propriedades, etc. E que não são necessariamente democracias Um deles é a Arábia Saudita, outro é a China O que pode acontecer... Aí, Gabriel Grande abraço pro comunista da Costa TV Grande abraço pro pessoal da Causa Operária Gabriel, obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho como vocês receberam a gente aí Eu acho que é isso Que independente de ter ideologia de cada um, a gente tem que trabalhar pelo Brasil Bom, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu acho muito importante Por que eu tô falando tudo isso da Rússia? Porque se continuar dessa forma Esse pessoal pode vazar dali Na minha opinião, eu acho muito cedo Pra calcular os efeitos das sanções A gente tá observando aí O que que vai acontecer Pra onde que o país... Pra onde que as coisas vão Pra onde vão deixar de ir Provavelmente... Ó o Lucas aqui A Arte da Guerra é o canal mais democrático do Brasil A gente tenta A gente tenta fazer um debate plural no Brasil Que é o que precisa Porque a televisão já provou que ela é muita coisa Menos democrática, né? Cada um tá debatendo a guerra da Ucrânia na sua bolha É um fato Na sua bolha de opiniões Na Globo só entram as opiniões a favor da... 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 Da OTAN Outros lugares por aí Só a favor da Rússia Quer dizer, não é por aí, né? Eu acho que as coisas não são por aí Então, pessoal Eu queria colocar isso pra vocês A gente tem que dar uma olhada Tá? É... Com muito carinho Em tudo que tá acontecendo Deixa eu ver se ele já conseguiu voltar Deixa eu ver se ele já conseguiu voltar aqui da... Na... Vamos ver se a gente consegue... Pois é, Elias Eu também acho que... Oi, deputado Tudo bem? Tudo bem? Estamos no ar por aqui Tá o quê? A gente tá na guardinha Um grande abraço pro senhor Fica tranquilo Já tem mil pessoas esperando o senhor aí Grande abraço Valeu Então, gente O que acontece é o seguinte Pois é O viés é isso aí Eu tava vendo um... Um... Jornal Nacional agora Porque eu gosto de uma olhada em todas as mídias Tá, gente? Aliás Eu preciso saber Todas as mídias Exatamente Pra narrar isso pra vocês A gente vê que são... É... É... Samba de uma nota só É... Samba de uma nota só É muito triste isso que tá acontecendo Vocês viram o caso essa semana Do quebra-pau Que teve entre o Carlos Sardenberg E o Guga Chakra Foi pavoroso isso Foi pavoroso Tá? O Sardenberg mostrou que na Globo News Não tem pluralidade e debate Você vai lá pra falar bem da OTAN É isso Você vai lá pra falar bem da OTAN Eu acho que as coisas não são bem por aí, né? Então aquilo não é mídia Aquilo pra mim é porta-voz da OTAN Desculpa, gente Globo News pra mim é porta-voz da OTAN Virou porta-voz No debate plural Você tem que mostrar todos os lados Houve uma agressão da Rússia contra a Ucrânia Eu não tenho dúvida contra isso Porque houve uma invasão Ótimo Até aí Violação do direito internacional Tudo mais que a gente pode pensar Mas a pergunta que eu vou fazer pra vocês Foi só isso E os eventos que levaram a isso? Isso que nós temos que olhar, pessoal Os eventos que levaram a isso, né? Ninguém tá vendo É, olha aí, ó Convide afegãos, iraquianos e sírios Pra falar da OTAN Pois é É o outro lado da coisa Que ninguém vê Mas não, gente Terceira live hoje Vamos dar like aí pra ajudar o canal, pessoal? Pessoal, todas as vezes Que vocês dão like Vocês estão ajudando o canal Vocês estão aumentando a interação com o algoritmo O YouTube distribui mais o canal Pra outros Pra outros Pra outros telespectadores Vocês estão ajudando a arte da guerra, gente O like O compartilhamento O comentário O superchat Essas coisas ajudam bastante o canal Arte da Guerra Vocês não tem noção quanto isso ajuda É, tem muita gente Na mídia que É, faz parte da vida, né? Ó, hoje nós tivemos uma live No PCO Depois tivemos um café com defesa E agora é essa daqui Ô, Emerson, Silvio Emerson, muito obrigado Aqui Acho que agora o Lúcio Dito conseguiu entrar Boa noite, deputado Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tá conseguindo ouvir a gente aí? Tá conseguindo ouvir a gente aí? Agora eu tô Como é que vai, comandante? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado Eu vou fazer a apresentação do senhor Só por Pro forma Porque o senhor é muito mais conhecido Que a gente aqui Eu sei que o senhor tá cansado Que o senhor chegou do sul agora Mas o senhor deve ter sentido A sua orelha coçar hoje Porque eu dei uma entrevista Pra TV do PCO Partido da Causa Operária E eu falei do senhor lá Falei, ó É o parlamentar brasileiro Que eu conheço Mais engajado com o seu eleitor Isso, gente Eu tô falando aqui na frente Do nosso... Não é porque ele tá aqui, não Porque é o único que eu vejo Que o único parlamentar Que você fala com ele Ele te responde Ele responde a demanda do eleitor Pode não concordar com ela Mas você não fica sem resposta Eu acho que isso é democracia O senhor é um exemplo, deputado É um exemplo, tá? Pra classe política brasileira É uma pena A gente viu esse caso aí Do mamãe, falei aí Pavoroso É uma pena que Nem todos os nossos parlamentares São como o senhor Mas o senhor é um exemplo Hoje, lá na... No auditório de esquerda A gente tava falando Bem do senhor O que é uma coisa meio rara Alguém que votou no Bolsonaro Falar pro pessoal de esquerda Mas é a mostra A popularidade do nosso debate Como é que tá o senhor? Tudo tranquilo? Tudo ótimo Muito obrigado Tô observando aqui A última semana foi intensa Em buscar informação E tá sempre ligado Então imagino que todos Tem muito brasileiro Fazendo a mesma coisa Pra fazer análise E eu até acho que Pra você conseguir fazer uma análise Mais adequada É óbvio que Informação ali De pessoas que estão perto do problema Dá um pouco mais de luz No entanto Você tem que tá fora Do conflito ali Você tem que tá olhando isso De uma maneira Um pouco mais abrangente Mas enfim Vamos lá Mas o deputado É que tá né O senhor é um observador Privilegiado Por vários fatores O senhor tem muita vivência Internacional Já escreveu livros É um parlamentar Da esfera federal Muito atuante Tem uma proximidade Muito grande com o governo Como se não bastasse tudo isso O senhor é membro Daquilo que eu considero Que a gente considera No nosso canal Uma das comissões Mais estratégicas Pra essa área Que é a Credem Comissão de Relações Exteriores De Defesa Nacional Eu queria Como é que o senhor Diz isso Como é que o senhor Tá vendo todo esse panorama Porque Há quem já defenda E eu não posso Discordar disso Que nós estamos entrando Num novo rearranço Mundial É isso O que que tá acontecendo Com o mundo Não tem a mínima dúvida Em que estamos Flexionando Os músculos Que existiam Da antiga Da antiga ordem Da OTAN Versus União Antiga União Soviética Isso tá sendo exercitado No entanto Num novo contexto Eu acho que ficou Muito patente A tentativa Do Putin De se aliar A Europa De fazer Um arranjo De proximidade Não política Mas sim De proximidade econômica De fazer ali Uma simbiose No entanto As atitudes Talvez aí Do presidente Da Ucrânia Incentivada Ou não Pela OTAN Vamos lembrar Que a OTAN Também é subversiva Você tem O movimento Soviético Ou Rússia Sempre foi subversiva Isso Eles fazem Nunca pararam De fazer subversão No mundo Agora Falar que o outro lado Também é bonzinho Também não é E quem tem Empurrado Essa Quem tem empurrado Essa dinâmica A um ponto De você Gerar Um Não gerou Um gatilho Efetivo Na minha opinião Foi a OTAN Essa sim Tem sido Espantanita Tá tendo Um pouquinho De eco Tá aí que eu vou tirar Aqui o meu Aí eu Perdi o microfone Mas tudo bem Então Na minha opinião O causador Passivo Desse problema É a OTAN Claro A OTAN Não invadiu A A Rússia A própria Ucrânia Também não invadiu A Rússia Então não houve Uma iniciativa Opressora Agressiva Da Ucrânia Nem da OTAN Mas Não é a leitura Do PUT O PUT Leia o mundo Conforme a União Soviética Do céu com o passado Ele Faz ataques preventivos Ele faz Mobilização preventiva E o que é interessante Aqui comandante Ele deixa muito claro Que vai fazer Essas iniciativas preventivas Ele tá avisando Todo mundo Ó pessoal Eu tô pensando Que nem no século passado Viu Então Vocês estão ali Cooptando os países Que estão muito próximos Aqui Da minha fronteira Isso aqui Pra mim No meu dicionário No meu entendimento Isso é uma violação Da minha soberania nacional Coloca A minha estratégia De segurança nacional Em risco E Eu tô pensando Em fazer coisas Aqui Então os alertas Foram dados E foram Sistematicamente Ignorados Não somente Pela OTAN Mas os países Membros da OTAN Ou a própria Ucrânia E Enfim Então estamos aqui Com essa situação Agora Qual o cenário Que eu vejo Tem alguns cenários Que a gente pode pintar Vitória da Ucrânia Ou seja A não tomada Da Ucrânia Pela Pela Rússia Então o que acontece Nesse contexto A OTAN De fato Cresce Aí fica aquela dúvida Se a Rússia Ainda vai ter capacidade Econômica De financiar Ataques Contra A Ucrânia Contra os países Que se mobilizaram Junto Essa tomada Contra a própria Outros países Da OTAN Que possam estar Mobilizados Então Essa Vitória Ucraniana Na minha opinião A expectativa É muito baixa Você tem Uma Vitória Outro cenário Uma vitória Completa Arrasadora Da Rússia Também não acho Que vai ser o caso Também não acho Que ele queira isso Porque isso Pode caracterizar Como Genocídio E caracterizando Como genocídio Isso Cria Uma prerrogativa Para que os outros Países membros Da União Da Nações Unidas Removam A Rússia Do Conselho de Segurança E lembrando Que a Rússia Vai estar Debilitada Independente De qual cenário Se desenrole A Rússia vai estar Economicamente Debilitada Então Esse é O pano de fundo De todos esses cenários O cenário Que eu vejo Como mais Provável Isso é Minha opinião Só menos Do que eu estou Vendo aqui Com as informações Que eu estou Estou coletando Até hoje É esse de Ganhar e perder É que ele Ganha o território No entanto Politicamente Ele perde Perante Todos os jogadores Todos os países Internacionais Perde Todas as organizações Internacionais Uma grande Mobilização Internacional E aí envolve Guerra híbrida Contra A Rússia Então eu acho Que isso pode Acontecer sim Então no curto prazo Ele pode ter Uma vitória Territorial Não vai Efetivamente Conquistar a Ucrânia Pode ali ter ainda Uma resistência Muito forte Um movimento Nacionalista Que só cresceu E você tentar Apaziguar isso Num país Do tamanho Da Ucrânia No caso da Chechnya Da Georgia Foram Circunstâncias Mais limitadas A própria Crimea A absorção Da Crimea Então são Situações Mais limitadas Agora a Ucrânia Está com um movimento Nacionalista Bem forte E já não é de hoje Está desde Vamos dizer aí Mais de seis anos Então já está maturando E isso que eu acho Que é um cenário Mais factível Nesse momento Eu não sei Isso eu estou Conjecturando aqui Comandante Então Esse cenário Eu julgo mais perigoso Porque É o que É o de mais probabilidade Porque isso A escalada A uma guerra Nunca parou Eu não estou vendo Os bumbos A paz tocando Estou vendo só Bumbo da guerra De todos os lados Eu não estou vendo Ninguém chegando A uma conclusão Objetiva E dizer assim Ok Isso significa vitória Isso significa paz Eu não estou vendo Ninguém conclamando Ou definindo O que é esse Objetivo final De nenhum Jogador O que mais chegou Perto De criar Esse cenário Ao menos um caminho Para se criar Esse cenário Foi o Ministro das Relações Exteriores Da China Eu até coloquei No meu Twitter Obviamente que teve Ali comentários Deu chancelando Deu chancelando O ministro chinês Considerando que a gente Tem várias ressalvas Com relação ao Partido Comunista Chinês Mas eu tenho que dar crédito Onde o crédito É devido E se fosse O secretário O secretário de segurança Nacional Dos Estados Unidos Mas não foi Não foi ele Nem foi o nosso Chanceler Foi o Ministro das Nações Exteriores Da China Que fez o comentário Eu achei o comentário Bem propositivo Ele dava um caminho Ali de cinco pontos Para se atingir Essa estabilização E a própria ação Da ONU Dentro desse Conflito E naturalmente Eu acho que a China Vai mediar Esse conflito É o parceiro É o grande parceiro Da Europa É o grande parceiro Da Rússia É o país Que mais tem a perder Ao mesmo tempo É o país Que mais tem a ganhar Se por acaso Tem um resultado Frutífero Então a China É um mediador Natural disso E eu acho que O ministro Das Relações Exteriores Chinês Foi feliz ali Na colocação De como lidar Com esse problema Não acho que os países Estão prestando Muita atenção A ele ainda E está muito A dicotomia Ainda foi criada E a mídia também Está incessante A mídia progressista Que é Com sensos morais E sensos justiceiros Passam moralidade Em questões De relações exteriores Isso está totalmente Fora do foro Da moralidade É isso que Muitos eleitores Talvez não entendam A própria mídia Não entende Os progressistas Não entendem Mas as questões De relações exteriores Elas são amorais Elas são pragmáticas E países Tomam decisões Às vezes agressivas Muitas vezes Sem nenhum sentimento Ou ressentimento De estar criando Como está se criando Agora Uma crise de refugiados Na questão da Ucrânia Isso não passa Isso não passa Na consideração De tomar decisão Quando são questões De segurança nacional Isso é totalmente Secundário No entanto O ministro De relações exteriores Da China Contemplou exatamente Esse problema E foi interessante A colocação Depois quem Quem tiver mais curioso A gente Sugiro dar uma olhada Ali no meu Twitter Que tem um caminho ali Mas enfim Comandante É isso É o cenário Que eu estou vendo agora Eu vou colocar depois O Twitter do senhor Aqui na descrição Mas deputado Olha só Isso que o senhor está falando Teve um episódio Essa semana Na mídia Que foi emblemático O Guga Chakra Teve um embate Com o Carlos Sardenberg No Globo News Em pauta Bombou nas redes sociais Esse episódio Só foi buscado depois Por causa da lambança Lá que uma mãe Falei e fez Na Ucrânia Mas o Guga Chakra Estava falando Exatamente Isso Exatamente As mesmas palavras Que o senhor falou agora Do pragmatismo As relações internacionais Ele foi atalhado Pelo Carlos Sardenberg E a Globo mostrou Que não tem pluralidade nenhuma Que aquilo não é debate Aquilo é um porta-voz Da OTAN Eu estava conversando hoje Com o pessoal da esquerda A gente estava A gente Graças a Deus Aqui no canal Nós temos trânsito Com os dois espectros Teológicos A gente escuta todo mundo Dá voz para todo mundo E acaba ficando Um debate bastante plural E o que eu estou notando O que a gente começou a observar Acompanhando as mídias É que essa crise Talvez por estar se desenhando Um novo rearranjo Uma nova ordem Tocou horror na cabeça De todo mundo Por exemplo A esquerda progressista Está em guerra Com a esquerda raiz Eles estão em guerra Porque a esquerda raiz Apoia a Rússia E a esquerda progressista Apoia Por incrível que pareça Está vindo uma esquerda Apoiando a OTAN Na direita A esquerda progressista Apoia o globalismo Exatamente Mas agora Isso mesmo que o senhor Falou aí Do político chinês Do diplomata chinês Já já vai ter Gente dizendo Que o senhor apoia a China Eu conheço o senhor A gente já faz live Há muito tempo Eu sei que o senhor Apoia muita coisa Menos A expansão chinesa Agora já vai ter gente Que vai entender dessa forma Quer dizer As pessoas Eu acho Que em ambos os espectros Tanto na esquerda Quanto na direita As pessoas não estão entendendo Para onde esse mundo está indo Eu gosto muito De ouvir o senhor Eu enchi o saco Para o senhor fazer essa live Essa semana Eu sei que o senhor Está cansado pra caramba É, é um prazer Isso é minha diversão Comandante Mas é que está deputado Eu acho que o senhor É uma das únicas pessoas No alto escalão da república Que entende O que está acontecendo Com esse mundo Porque muita gente Eu percebo Uma coisa Com uma certa Um certo alívio Eu acho que o presidente Bolsonaro Ele teve uma curva De aprendizado excelente E acho que ele está conseguindo Ver a coisa Com bastante clareza Como é que o senhor O senhor está vendo isso daí Ele tem recebido Algumas pauladas De ambos os lados Mas eu acho que Quem tem uma boa visão De geopolítica É que ele está Numa atitude Como é que o senhor vê isso Olha, eu até posso Me colocar aqui Como sendo Um fiel da balança Aqui Porque em inúmeras ocasiões Eu já fiz críticas pontuais A algumas medidas Do governo A questão de votação Também Eu sempre tento estar alinhado Mas às vezes Eu não estou alinhado E seguro Meu voto De qualquer maneira Agora Nas questões De relações exteriores Está sendo impecável Na minha opinião E sobretudo No posicionamento Com relação A questão do que Está perfeito O posicionamento Do presidente Em questões De relações exteriores Aliás Eu ainda não vi Um episódio Externo Que foi Negativo Do presidente Então Eu diria que Assim Se eu puder Aqui Fazendo julgamento Eu sei que Quem sou eu Para julgar Mas e daí Sou cidadão Como cidadão Eu sou superior A qualquer funcionário Público Então Eu posso passar Um voto aqui Eu daria Nota 10 Ao presidente Em termos de Relações exteriores Em todos os aspectos Eu sei que você É criticado aqui Por vários Por estar fazendo isso Mas eu ainda não vi Desde o início Do mandato Ainda não vi Um desalinhamento Ao menos com o que Eu penso Então a nota 10 Ao menos comigo Eu não posso dizer Que é nota 10 Com o todo Mas comigo Certamente nota 10 Porque Essas questões Elas são questões Que tratam E eu acho Que talvez Isso Até Vai ao encontro Da própria ideologia Do presidente Que o presidente É uma pessoa Pragmática Ele Ele foca Naquilo que é Realista No momento Ele não é Um ideólogo Eu diria Que eu sou Mais ideólogo Nesse aspecto Então Ele é muito Pragmático Agora Na questão De relações Exteriores Eu sou bem Pragmático Essa que é a ideologia De relações Exteriores É pragmatismo É realismo Então Ele consegue Se posicionar ali Fazendo aquilo Que é de fato Cabível de se fazer Ou seja Factível E ao mesmo tempo Protegendo A cidadania brasileira Protegendo A soberania Nacional Eu acho Que isso Que é o mantra Linha mestre Aqui de condução De relações Exteriores Eu vejo Outros países Por exemplo Estados Unidos Ele está pensando No seu próprio interesse E no seu cidadão Quando ele Expande Ou quer expandir A ação da OTAN Na Europa Isso é bom Para o norte-americano Isso é bom Para a soberania Norte-americana Na minha opinião Não Isso fragiliza Fragiliza também A Europa Que é uma área Importante ali De se cuidar E a própria União Europeia Ela não está Na minha opinião Também cuidando Zelando pelos seus Ela está ali Numa missão Ideológica Até de se formar De se solidificar Como poder Hegemônico Local Então São Eu diria que São intentos Que extrapolam Que estão Em paralelo A prioridade De defender Seu próprio cidadão E sua soberania E essa Essa ideia De defender Cidadão e soberania É uma ideia Que está ressurgindo Nesse novo Contexto Mundial Agora Isso dito A gente consegue Identificar Que somente Alguns países Vão ter soberania Nem todos os países Vão ter esse privilégio Todo esse cinturão De proteção Da Rússia Que a Rússia Considera como sendo Um cinturão De proteção Esses países Nunca vão ter soberania Vão ser sempre Países Em disputa Ou pela sua própria Independência Ou apadrinhados Pela Rússia Ou cooptados Pelo OTAN Ou por outra Organização mundial Como talvez A própria China Ou a ONU Enfim Então são países Limítrofes De grandes blocos Ou de grandes países Esse países Estão ferrados Literalmente Na minha opinião E nós aqui Brasil Como é que nós somos O que somos nós Nós somos a Ucrânia Dos Estados Unidos Nós somos a Ucrânia Nós estamos na esfera De influência Dos Estados Unidos Nós não somos Um país soberano Em plenitude Poderíamos ser E temos que ser Para poder exercer Hegemonia regional Mas nós não somos Então É bom entender isso E acho que o presidente Entende isso perfeitamente E acho que a luta aqui É tornar o Brasil Um país soberano Por quê? Olha o mapa do mundo Eu gostaria que todo mundo Estivesse escutando agora E visualize o mapa do mundo O Brasil é o único País continental Dentro de uma esfera De influência E não sendo O grande influenciador É o único país continental Que tem essa dinâmica Política Subserviente Então É natural Que nós sejamos Um país soberano E mais influente Na nossa região Então Isso é que é importante A gente perceber Se você olhar Índia A Índia Não existia Há pouco tempo atrás Talvez Na geração do meu pai A Índia Em 1939 Quando meu pai nasceu A Índia não existia Era uma colônia Era uma área de controle Da Grã-Bretanha E depois se tornou Um país E ela só veio A se maturar Como um país Mais recentemente Por competição Da China Então a Índia Fez essa questão Vamos ser Esfera Vamos estar dentro Da esfera de influência Da China Ou nós vamos Combater E virar um país Soberano E a Índia Então em pouco tempo Se armou Se capacitou Economicamente Liberalizou Sua economia Criou recursos Internos Capacitou Suas forças armadas E está se tornando Um país Totalmente Incontrolável Do ponto de vista Da China Então a China Não controla Mais a Índia Ou não tem Uma esfera de influência Em cima da Índia O que tem agora Até disputa Territorial ali E ambos os países São países Com populações De bilhão E com forças nucleares Capazes de fazer Dissuasão De qualquer conflito maior Então a Índia Conseguiu isso Quando Considerando que a Índia Nasceu Muito mais tarde Aí nesse contexto De país A China Já era um país Consolidado A Rússia Já era um país Consolidado A milênio A China também Então a Índia É relativamente jovem É culturalmente antiga Mas é Como um país Político É relativamente jovem Então ela entrou Muito bem nesse jogo Entendeu perfeitamente Ou vamos ser E o Brasil ainda não fez Essa Esse questionamento Então o Brasil ainda Faz parte da zona De influência Dos Estados Unidos Então aí a grande Questão é Os Estados Unidos É nosso amigo Nos Estados Unidos É bom sim Culturalmente sim Aspirações políticas Sim Queremos espelhar Várias coisas Que existem nos Estados Unidos Sofremos influência De todo Todo aspecto De consumo Influência De dinâmica Social E etc Agora entendamos Que Isso vem também A um preço Vem a um preço Da gente Não ter uma independência Política maior E não poder Exercer Nossa hegemonia Regional O que deveria ser Como parceiro Dos Estados Unidos Então essa é uma Grande doutrina Que na minha opinião Comandante Tem que mudar No século 21 A visão dos Estados Unidos Para com o Brasil Especificamente o Brasil Não o resto Da América Latina Mas especificamente Ao Brasil Ela tem que mudar Isso é uma grande mudança E eu acho que você Pontuou muito bem aqui Quais são essas mudanças De visão O primeiro Ministro O Ministro De Relações Exteriores Da China Pontuou isso Nos cinco pontos dele Ele falou Que não podemos mais Pensar em zonas De influência Um país Não pode mais Conclamar a zona De influência Então Se a gente Aceita isso Isso significa Que nós Brasil Precisamos começar Agora a pensar Em ser um país De fato soberano E se armar Para tal Com o poder De seus olhos E tudo mais Então isso É uma premissa Por isso que eu estou Dizendo O chinês É nosso amigo Nesse aspecto O que o chinês Colocou ali Se aquilo vira Estatuto da ONU Isso muda A nossa realidade Meus amigos Então não é uma questão Assim Ah porque eu Fui lá Porque foi melancia Se vê vendido Isso aí Enfim Os comentários Dos protozoares São assim É inacreditável O nível de desentendimento Desse assunto Agora O que é importante A gente Pontuar aqui É que sim Como você muito bem colocou Isso vai mudar Completamente A ordem mundial E como é que ela Vai se rearranjar Eu acho Que o presidente Está jogando De uma maneira É que nós Vamos sair Vitoriosos disso Nós vamos sair Estamos neutros Na questão Econômica Condenamos a agressão Porque é visível Que houve uma agressão russa Não dá pra negar isso Não houve o gatilho Da invasão Da Rússia Ou ataque à Rússia Então houve sim Um planejamento Para a invasão Claro que a gente entende Nós temos empatia Com relação Às O que que levou Ao Putin Fazer isso Temos empatia Podemos até justificar Do ponto de vista Estratégico Agora Temos que sempre Condenar esse tipo De ação No entanto A neutralidade Econômica É muito importante E essa neutralidade Pode ser negociada Ela pode ser negociada Para um lado E para o outro E eu gostaria Depois Eu quero abrir Aqui pro senhor Comandante Porque depois Eu gostaria De resgatar Uma ideia Antiga Que acho que Eu já até mencionei Com o senhor Da Tailândia Como é que a Tailândia Reagiu Ou se comportou No século XIX Mas eu vou deixar O senhor reagir aqui Porque eu estou falando Demais aqui Tomando vários minutos Aqui Não o senhor O astro aqui O senhor O deputado Deixa eu falar O senhor já sabe Como é que a live aqui A gente só chuta a bola Para vocês fazerem o gol Para vocês fazerem o gol O craque aqui É o senhor Eu só vou Só vou falar uma coisa Que o pessoal está pedindo Aqui eu vou fazer O pessoal está pedindo Para eu dar a gaivota azul O senhor já ganhou outra vez No canal O pessoal está pedindo Muitos elogios aqui Da live Eu falo sempre o seguinte O Luiz Felipe Quando ele vem aqui Ele rouba a cena Aquele cara que Se eu sair Para tomar um café Agora Ninguém vai dar a gaivota azul Pelo deputado Luiz Felipe Todo o trabalho Que ele fez Toda a atenção Que ele sempre nos deu Deputado O que eu falei Eu estava hoje Numa live da extrema esquerda E a gente estava falando Dos senhores Falando bem Entendeu Então eu acho assim Que é importante Esse Brasil Não fala isso Para os meus eleitores Não sei se você É sempre aquilo É melancia Não sei o que Aqui eu tomo essa polara Toda hora E a gente só está defendendo Agora vamos dizer Que o senhor recebe O prolabório do X-Gimpi Eles falam o X-Gimpi Não, você recebe O prolabório do X-Gimpi Mas olha só Eu sei do seguinte O sacrifício Que o senhor tem de estar Nessa live hoje O senhor trabalhou hoje O dia inteiro Foi sábado O senhor trabalhou O dia inteiro A gente sabe disso Precisou viajar Então a gente sabe A doideira que é Eu quero agradecer E queria que o pessoal Valorizasse a presença Do senhor aqui Que o senhor deve estar cansado Está aí Deixando de lado A família Para poder nos prestigiar Aqui Então gente Vamos dar o like Vamos compartilhar o canal Vamos nos ajudar Eu falo sempre o seguinte Vocês dão o like Vocês estão aumentando A interação do canal Quando vocês dão Um super chat Um super sticker Vocês estão aumentando Melhorando aí O algoritmo Do canal O YouTube Ranking É mais Vem mais gente Para live Vamos chegar Nas 4 mil pessoas Hoje Pessoal 3.500 pessoas No sábado à noite De uma live De geopolítica Olha Não é para qualquer canal Não Vou deixar o senhor Para falar da Tailândia Vou fechar meu microfone Para não dar eco aqui Essa história Literalmente A história com H Ela É a história da Tailândia Quem puder pesquisar Sugiro Dar uma pesquisada Na história da Tailândia Do século XIX Mas ela não deve ser Olhada isoladamente Ela deve ser olhada Em paralelo No século XIX Com a história da China Nós já cobrimos aqui Acho que a história da China Algumas vezes Comandante E também com a história do Japão São três histórias paralelas No mesmo período E por que que eu quero Pontuar isso E por que que isso tem a ver Com o que a gente está falando hoje A Tailândia Era um país fraco Era uma monarquia fraca Não tinha poder bélico nenhum A China Já era um país continental Mas não estava organizado Bélicamente Estava tão fraco Quanto a Tailândia Mas muito mais forte Que a Tailândia Tinha um exército antigo lá Criado aos modos antigos O Japão Não tinha exército nenhum Era um país fragmentado Em shogunatos E tinham samurais Andando para lá e para cá Lutando guerras tribais Praticamente No entanto Talvez mais forte Do que a Do que a Tailândia Esse era o contexto No início do século XIX Aí o que acontece A Inglaterra começa Invade literalmente E viola a soberania chinesa E começa a fazer A guerra do ópio Começa a forçar pagamento Por chá e seda Usando ópio O que o chinês proibiu Então a Inglaterra Forçou a barra ali na China Mas não tinha como Se defender Então perdeu Literalmente A Inglaterra impôs Assimetricamente Todas as suas condições Na China E claro que os países Olhando aquilo lá Observando essa invasão Porque ali abriu-se Um precedente Aí foi a Inglaterra Depois foi a França Depois foi a Rússia Depois foi a Alemanha Depois foi o próprio Japão Depois num segundo momento Eu vou entrar nisso Os Estados Unidos Aí todo mundo começou A arrancar um pedaço da China A China foi desaparecendo Os chinês precisavam De passaporte Dentro da China Para ir de uma área De concessão Para outra área De concessão Entre aspas Concessão entre aspas Porque era um acordo assimétrico Que a França abordava ali E falava assim Agora essa área é minha E a China falava assim Não, não é Aí o francês Falava assim Não, não Assim, aqui Está aqui meu coração Eu vou abrir fogo Aqui nas tuas guarnições Ah, então tá bom Esse porto é seu Enfim Então a abertura de portos Foi a fórceps A China literalmente sucumbiu Isso fomentou Um movimento nacionalista Na China Que demorou mais de 50 anos Para lograr sucesso Tá Metade do século XIX Segunda metade do século XIX Toda foi um aumento ali Do nacionalismo Porque estava invadido Enfim Aí o Japão olhou Essa mesma situação E falou o seguinte O que eu vou fazer? Eu vou me deixar invadir Eu vou tentar combater Com meus shoguns Aqui Esses poderes imperiais Extremamente bem Organizados Ou eu vou abraçar O mais forte E fazer dele Um amigo E foi exatamente Isso que o Japão fez O Japão pegou a Inglaterra Que era o poder mais Capacitado da época E falou assim Me organiza Organiza o meu exército Minhas forças armadas Minha marinha Quero que você Me ajude E eu vou Abrir os portos Exclusivamente Para a Inglaterra Então deu Um most favored nation Status O que hoje é padrão Para os Estados Unidos Que dá para a China Em termos de dar Um favorecimento De nação mais favorecida Dar uma condição De nação mais favorecida Entre o Japão E a Inglaterra Então essa parceria Com o Japão Foi fundamental Porque em pouco tempo A Inglaterra Com a influência da Inglaterra O Japão se tornou Império Consolidou seu território Montou suas forças armadas Montou a sua marinha E em pouco tempo Estava invadindo a China O que era praticamente Impossível no início do século Exatamente porque Não sabia como fazer Imagina um monte de shogunato Ali fragmentado Guerra tribal E etc Então Esse é o que aconteceu Essa foi a estratégia do Japão A Tailândia Vendo tudo isso Falou assim Olha Eu não quero nenhum Nem outro Eu quero estar Soberano E eu não quero Estar entrando Nesses conflitos Então o que o rei Aliás teve alguns reis Tailandeses O que eles tiveram que fazer Eles negociavam Com as duas partes Eles davam Eles jogavam As duas partes Entre elas E ele Nesse jogo Que existia De trocas Ele manteve A sua soberania Ele se manteve No poder Manteve uma certa Estabilidade E neutralidade No jogo Desses grandes Conflitos Desses grandes impérios Então O Brasil hoje Tem essas três estratégias Nitidamente Para escolher Nós podemos Vamos ser o país Que vai ser invadido Porque a gente Levanta uma resistência Débil Que praticamente Não existe E fala assim Olha Vamos ser Um país soberano Mas nós não temos as forças Para estabelecer soberania ainda E vai Eventualmente Vamos ser invadido Não da maneira Que era no século XIX Mas de outras maneiras Ou a gente vai abraçar Aquele parceiro Mais forte E fazer desse parceiro Aquele que vai nos capacitar Para que a gente Se torne um país soberano Como fez o Japão Ou nós vamos fazer A estratégia Da Tailândia Que é Negociar Então Eu acho que a gente Está com essas três Estratégias aqui Sendo jogadas No nosso contexto Então Eu só queria pontuar isso Comandante Porque imagino Que nós temos que entender Qual que é a nossa posição aqui Somos a Tailândia Somos o Japão Ou somos a China E podemos estar em transição Entre um e outro Neste contexto De opção estratégica Para o Brasil A minha opinião A minha opinião Nós precisamos Nos capacitar Rapidamente Para o jogo Do século XXI E precisamos De um parceiro Que possa fazer isso Que deixe a gente Fazer isso Que queira Nos capacitar E Na minha opinião Ainda Nesse No jogo Como ele está se apresentando Estou falando Uma coisa aqui Acadêmica Não acho que A gente tem que tomar cuidado Mas eu acho que pode Botar isso na mesa Para discutir Eu acho que a Rússia É o único país Ainda Que não tem Um interesse político Interesse econômico De domínio no Brasil E pode ajudar Taticamente O Brasil Em demasia Para nos capacitar Para chegar Nesse próximo ponto E nós temos Uma Uma Nós temos Um valor Para a Rússia Tático De violar Exatamente O que Os Estados Unidos Consideram Como Zona de influência O Brasil Deixa de ser Da zona de influência Dos Estados Unidos E passa a agir Como um país soberano O Brasil Tem que tomar cuidado Também Para não cair Na mão Do Do outro lado Temos que Saber Lidar com isso Entender Mas agora Vale Em algum momento Vale Conclamar isso Vale E eu acho que o presidente Sempre seguiu essa linha A linha de que o Brasil É um país soberano Nós não queremos invadir Nenhum outro país Nós só queremos O nosso país Para nós É isso que é importante A gente pontuar Isso não é Isso é a coisa mais justa Para se Para se Para se exigir Eu diria que a Ucrânia Não vai ter esse privilégio Nunca Então ali vai ser Uma zona de disputa E ali vai ser Uma zona de instabilidade E eventualmente Até se conseguirem Ter uma independência Ela vai ser fugaz Ou ela vai ser Via padrinhamento De alguma outra força maior Então Eu Infelizmente Eu No curto Médio prazo Eu acho que essa Que é a realidade Que está se aflorando Lá naquele contexto No entanto A analogia Para o que nós temos O que Concerne Concerne a nós Brasileiros Ela é muito válida E de fato Como o senhor colocou Isso está mudando Todo o jogo de poder Que existe Entre esses blocos E eu acho Que esses blocos Devem Espero que devam Deixar de existir Para que haja Mais paz mundial E mais soberanias Em ação É isso que eu acho Então Vamos começar com a nossa A gente que é um Um país Continental Estamos ali No topo da lista Dos países Que hoje são dominados E podemos ser Talvez o primeiro País A se tornar Um país Soberano Hegemônico Dentro de todo Esse contexto Gente Eu só quero Antes de comentar Eu quero mandar Um abraço Aqui pro Rayan Santos Que está nos assistindo Não sei se ele está Na Rússia Se ele está na França Se ele está na Espanha Hoje Que ele é um Globetrotter Moderno Então Não é de digital E o Rogério Que foi nosso Companheiro De bancada Hoje Rogério Um grande abraço Pra você E pra toda A comunidade Armênia Do Brasil Acho que aqui em São Paulo São mais de 60 mil pessoas Quero mandar um grande abraço Tem 4 mil pessoas A bordo Hoje Vamos dar o like Vamos dar a mão Ninguém solta a mão De ninguém Nessa família De canais Vamos compartilhar Pra gente chegar A 5 mil pessoas O Luiz Felipe Merece muito mais Que isso aqui Deputado Eu queria saber O seguinte do senhor Na sua vivência Parlamentar Que eu acho Que extrapola Um pouco Só o que O senhor vive Ali em Brasília Eu acho Que a sua inserção Ela O senhor É um dos poucos deputados Apesar de ser daqui De São Paulo Ter sido eleito Em São Paulo O senhor tem projeção nacional Porque eu tava vendo Agora a gente Da Bahia Comentando aqui A sua projeção Ela não fica limitada A São Paulo Eu acho que ela vai Pra outro estado Muita gente Às vezes a gente tá Em Brasília Tá no Mato Grosso Outros lugares O pessoal vem falar Do senhor O senhor não é um deputado Que fica circunspecto Aos eleitores de São Paulo Então eu acho Que o senhor tem uma percepção Que é bastante importante Do que é a política brasileira O senhor acha Que os seus colegas parlamentares Eles estão conseguindo Enxergar isso Que o Brasil vai precisar Fazer algumas alterações Pra sobreviver nesse mundo Como é que o senhor vê Os outros parlamentares A mentalidade parlamentar Desse respeito Olha É com uma grande infelicidade Que eu digo Que são poucos Os deputados Que tem uma visão Geopolítica estratégica E que tem uma visão De missão brasileira E nem missão Mas porque a missão Parece que é uma coisa Que não é natural Que é uma coisa imposta Mas tem uma visão De o que que é Nosso Para que Do nosso alcance O que que está Ao nosso alcance Quais são as nossas Oportunidades efetivas A mentalidade É natural De todo parlamentar Eu não vou me incluir Claro Mas a mentalidade É de aceitar O que eles veem Na mídia internacional Então Eles não fazem Um julgamento próprio Do que que deve ser O Brasil Neste contexto Mundial E que vai estar Em fluxo Nesse ano Com certeza E então Quem tem essa visão Se houvesse Uma maioria Ou menos mais deputados Com uma visão Muito maior Da gente Ver Como está Muito mais fácil Agora Da gente Se estabelecer Como um país Soberano E hegemônico Na região Da América do Sul O que é De exigência Dos nossos vizinhos Se eles começarem A perceber isso A mentalidade Começa a mudar Começa a desbloquear Uma série De pensamentos Ali E alguns projetos Começam a tramitar E outros não E é exatamente isso Que eu acho Que é importante Hoje A maioria dos projetos É acordos internacionais Alguns deles Que limitam A nossa capacidade De fazer alguma coisa Seja no comercial Seja no político Seja a inclusão Do Brasil Em algum bloco Ou a inclusão Do Brasil Em algum movimento Global Desarmamentista Por exemplo Então eu acho Eu acho que a mentalidade Deles vai muito Seguindo Essas linhas Da mídia Mainstream E não existe De fato Nem o pensamento Do deputado brasileiro É soberano Acho que começa Aqui a soberania Viu Começa na nossa No nossa percepção Do que é o nosso país Como eu vejo O mundo Tentando simplificar Aqui Hoje temos Grandes fundos Com Administração de recursos Superior A vários Países A vários países Então você imagina Que os grandes fundos De financeiros Hoje Tem mais comando Das economias Globais Do que jamais tiveram Na história do mundo E hoje eles comandam PIBs inteiros Dentro das suas carteiras Esses são os donos Do estádio De futebol São donos Da arquibancada São os donos Do enquadramento Do jogo Efetivo Da quadra Onde vai ser jogado O futebol E aí Dentro Desse 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 Estádio Existem times Existem times Que jogam O futebol Que estes Definiram Que esses Fundos Definiram Aí entra A China Os grandes blocos Econômicos A China Estados Unidos Rússia União Europeia Aí outros paralelos Como o ONU Mercosul Aí outros acordos E organizações Supranacionais São os jogadores Quem é o Brasil nisso? O Brasil é um jogador? Não O Brasil é uma bola O Brasil Não é Não é o jogador E nem é dono Do estádio O Brasil é a bola Fica sendo jogado Para um lado Para o outro Junto com outras Bolas menores Até O Brasil é a maior Bola no jogo Efetivamente Então a gente Precisa deixar de ser bola E passar a ser um time Que vai jogar É isso Talvez Eventualmente A gente consiga até Em algum momento Do futuro Ser dono do estádio Mas não é o caso Neste momento Acho que eu estaria Satisfeito de fazer Essa transição De passar de ser bola Passar a ser um jogador É isso que eu acho Que é importante Então A Ucrânia Então é uma bolinha É uma bolinha pequena Nesse jogo Ela não é nem A disputa Ele não é O outro time A ser conquistado Os dois grandes blocos Que estão Os dois grandes times Jogando É OTAN Versus Rússia E temos aí Um juiz Que é a China Que está aparecendo Ali no jogo Mas a bola É a Ucrânia A Ucrânia Não é um jogador Então é isso Que é interessante A gente começar A olhar Desse prisma Porque É isso que vai definir E talvez Consiga ajudar Alguns deputados Alguns eleitores A começar A se autocobrar Que nós temos Que ter um pensamento próprio Para nós tornarmos Um jogador também Nós começarmos A colocar Uma agenda Internacional Que nós não temos Temos nenhuma agenda Internacional Qual é a nossa agenda Internacional? Aceite todos Os acordos Internacionais Assinem todos Os acordos Internacionais Mas espera aí Isso é do nosso interesse Faz bem para o Brasil Não importa Porque tal causa Ou tal país Ou tal coisa Tem sempre uma justificativa A gente está aceitando todas A gente não tem agenda No minuto que a gente tiver agenda Aí a gente vai começar A negar Algumas coisas Mas tem que ter agenda antes Então essa visão De se tornar um jogador E não ser sempre A bola do jogo É fundamental E isso que eu acho Que precisa acontecer Não só no eleitor Eu imagino que vários eleitores Já estejam adquirindo Essa consciência Mas temos que ir além Não é só a consciência Ah poxa Agora eu sou a bola do jogo Quero me tornar jogador Tá bom Então agora vamos pensar Qual é a nossa agenda Qual é o nosso primeiro passo O primeiro passo Na minha opinião É que a gente é que define As nossas leis Esse é o primeiro passo A gente está no comando Esse é o primeiro um E não um STF Que vai lá Impor uma agenda 2030 Porque o STF Acha que é um acordo global Muito bonito Então vamos enforçar Isso aqui no Brasil Então a gente tem que começar A pensar Não As nossas leis As nossas regras Esse é o primeiro ponto Segundo Vamos abraçar Os nossos vizinhos Vamos estabelecer Uma estratégia De segurança Para os nossos vizinhos Os nossos vizinhos Estão sofrendo Mais do que nós Se nós estamos sofrendo Como bola do jogo Se imagina O Paraguai Se imagina A Bolívia Se imagina O Equador O Peru Que não tem capacidade De defesa O Peru Aliás já se rendeu Já faz parte Do 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 acordo Do chinês Lá Da rota da seda E a Argentina Está entrando Para essa rota da seda Também Está sucumbindo Praticamente por inteiro Como proposta independente Então esses países Dependem muito mais De nós No minuto que a gente Se torna um jogador regional A gente vai começar A abalar Alguns interesses Dos outros jogadores Não tem a mínima dúvida A China No momento agora Vai ficar abalada Estados Unidos Vai começar a olhar Agora Estamos prontos Para isso É isso que a gente Precisa Nós como eleitores Eu particularmente Como político Eu estou Eu estou Sei como Sei como a gente Pode construir Positivamente Sem criar muito atrito Manter as relações No entanto Ainda Fazer valorizar A nossa agenda Agora A maioria Não sabe Então Não quero abalar Os acordos E a parceria Com a China Não quero abalar A boa fé Que nós temos Com os Estados Unidos Não quero abalar A mídia europeia E como é Os políticos europeus Pronto Aí você já se rendeu Já não existe Você virou China Do século XIX Completamente Avassalada Por todos os poderes Imperiais Então É isso que a gente Precisa fazer Esse exercício E além Do primeiro passo E um segundo Um terceiro Um quarto E começar a criar Uma visão Uma realidade Ela precisa existir Aqui antes A visão Do que é o país Soberano Influenciando a região Protegendo os nossos Amigos Vizinhos Protegendo o Paraguai Protegendo o Peru Protegendo a Bolí Protegendo a Colômbia Protegendo até a Venezuela E sendo aqui O grande jogador Natural Veja a Guiana agora Que descobriu o Pretório O PIB da Guiana Pulou Quarenta vezes Não sei Trinta vezes Vai ser um país rico Vizinho nosso Para quem que a Guiana Pediu ajuda Proteção bélica Militar Contra a Venezuela Que ficou olhando ali E falou Puxa vida Quero aquele petróleo Que está ali na Guiana Para quem que a Guiana Pediu ajuda Para os Estados Unidos E não para o país Que tem fronteira Com ela Que é o Brasil Nós deveríamos ser Esse parceiro Nós sequer tivemos Ou qualquer manifestação Dos militares Com relação a isso Poxa O Guiana agora Está sendo protegido Para os Estados Unidos Então Enfim Eu acho isso Uma perda Eu perdo Por que não é a gente Por que não está olhando A gente como sendo Um aliado natural Para fazer esse tipo De defensoria Fazer uma parceria lá De proteção Bélica Regional Já que eles Não tem exército Ou tem muito pouco Capacidade de ter 700 mil pessoas Que moram naquele país Enfim É esse tipo De detalhe De visão Que nós precisamos criar Criado não só No eleitor Para ele passar A cobrar Mas nos deputados E obviamente Primeiramente Talvez no alto comando Alto comando Precisa entender Que isso está na mesa O alto comando Está muito acuado Em função Política Ele não quer bascular Questões orçamentárias Não quer Porque isso que é Uma grande falácia Aqui né Comandante O nosso orçamento Infelizmente É a torneirinha Que dá força Ou que tira a força Das forças armadas Então Se a gente não cria Um processo orçamentário Ou algumas ressalvas Orçamentárias Para resguardar Uma Uma força bélica Bem capacitada No Brasil Qualquer plano Que as forças armadas Têm Está sempre no jogo E as narrativas Da esquerda Que são mais Pelo estado social Pela previdência Pela saúde Pela eleitoria Isso suga recurso Que iria Para fazer Essa realidade Do ponto de vista De defesa Então a gente está sempre Eu diria que É difícil você Convencer deputados A votar em segurança Segurança não dá voto Segurança não dá voto Segurança nacional Não dá voto Defender Você se capacitar Bélicamente Não dá voto Então é isso É por isso que eu estou Defendendo a segurança Porque não dá voto É que está deputado Olha só Não Pode falar Pode completar Não Eu divergi aqui Do tema principal Olha só Eu tenho visto aqui Estava vendo os comentários Da live Enquanto o senhor falava Ouvindo o senhor E lendo os comentários Eu contei aí Comentário Apoio ao senhor Do Rio Grande do Sul Espírito Santo Ceará Piauí Rio de Janeiro Bahia Rondônia Mato Grosso Perdi a conta Quer dizer É o que eu falei O senhor é um dos poucos parlamentares Que eu conheço Que transcende O seu domicílio eleitoral O senhor tem Voz nacional Agora eu queria saber o seguinte Dentro dessa sua visão A gente tem acompanhado Aqui no Arte da Guerra Teve uma live Essa semana Deu 8 mil pessoas 4 mil Está sendo Está começando a ser a média Aqui As pessoas estão muito interessadas Do que está acontecendo Na Ucrânia Porque elas estão vendo O papel do Brasil Esse mundo em transformação Muita coisa Que o senhor falou hoje Que eu venho falando Há dois anos atrás Nós seríamos massacrados Hoje já está passando Como normal Tá O problema da bomba atômica A questão da Arbitragem chinesa Nesse caso aí Da Ucrânia Que pode se configurar É um fato Que pode se configurar E outras situações aí Da arena internacional Que ela está mudando Essa é uma realidade O senhor A gente já sabe Deputado Por uma série de coisas Por exemplo O senhor é um parlamentar Que foi eleito Nesse movimento Que vem em 2018 E o senhor se manteve Fiel ao governo Bolsonaro Coisa rara Porque muita gente Nós sabemos Que pulou a cerca E foi lamentável Desagradável Mas o senhor É um dos poucos Que se manteve Ileal Agora nós estamos Começando a ver Que talvez A eleição de 2018 Seja um cenário Um pouco diferente Deste 2022 Perdão Seja um cenário Um pouco diferente Teste de 2018 O que eu tenho sentido É que a soberania Está começando A entrar Na carteira De necessidades Do eleitor O senhor acha Que a soberania O quesito de soberania E defesa Podem pesar agora No palanque Em 2022 Eu espero que sim Eu espero que sim Eu acho que naturalmente Vai se tornar Ponto de conversa Ponto de debate Isso já está tomando As mídias Do décimo dia Que todas as mídias brasileiras São tomadas Pelo tema Quanto mais tempo Precisamos Para bombardear Informação Sobre uma guerra Que pode nos afetar Isso naturalmente Já começa a suscitar Uma discussão E nós? E nós? Como é que estamos Nós nessa fita? E se fosse conosco Estaríamos preparados Para debelar Um Putin? Estaríamos preparados Para debelar As ações Da OTAN E dos seus aliados O que acontece Se Essas ameaças Existem Dos dois lados Então Estamos preparados Para Isso que Essa que é a grande questão E a grande resposta É Não Não estamos Nenhum tipo De agressão Nós estamos preparados Essa que é a realidade Na minha Na minha humilde opinião Então Eu até tenho Um projeto Que eu vou Colocar agora Essa semana Espero protocolar É uma emenda Constitucional Vou precisar De 170 assinaturas Já consegui isso Antes Em outro projeto De reforma tributária Mas eu agora Acho que Chegou a hora Desse projeto Que eu estava Pensando nele Há muito tempo Não protocolei ainda Mas agora Eu acho que é o momento Esse projeto Esse projeto Ele garante Recursos Que sejam Direcionados A Especificamente A Despesas Com Projetos Estratégicos Do Brasil E Travem isso Por um longo Período Porque a gente Precisa de muito Tempo Para ter um Submarino nuclear Para ter uma Capacitação Cibernética Maior Para ter Uma capacitação De potencial De geração Ou ao menos De criação De uma De uma arma nuclear Não criação Mas não Que a gente vai ter A gente não pode A gente se num acordo Que a gente não pode Ter uma arma nuclear Mas que a gente Tem a capacidade De ter Isso sim E isso também É necessário Tempo Para que a gente Mature isso E eu acho que Com essas forças De suas horas A gente vai estar No mínimo Mais bem capacitado Que a Ucrânia E também Tem outros quesitos Vamos ler Olha o que está Acontecendo agora A OTAN Os países aliados A ONU Foi cortado O SWIFT Da Rússia Então temos Sistemas alternativos Para o nosso Sistema financeiro E a nossa população Está protegida Se por acaso Houver uma ameaça Ah, fala assim Olha, vocês brasileiros Aí são Terroristas ambientais Vamos cortar O seu SWIFT Eles podem fazer isso Eles queriam fazer isso Até Eu vivo falando Isso daí Vai acabar acontecendo Mais cedo ou mais tarde É impressionante Como isso não chega Na maioria Do eleitorado É impressionante isso Porque nós tivemos Por um tris Nós não tivemos A perda Da soberania Da Amazônia Por um voto Aliás, a Rússia Foi o amigo Aqui nesse quesito Então Salvaram o Brasil Salvaram o Brasil Como brasileiro Você não como brasileiro Que preza pelo seu Território íntegro Preza pela sua soberania O Brasil deve A Rússia Está nítido isso Condenamos a invasão Da Ucrânia Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Mas A Rússia Foi quem nos salvou Foi um voto de veto Ali Enfim Então Neste ponto Se por acaso Tivéssemos perdido Imagina só Se a Rússia Tivesse votado Também Junto com Os demais países Isso pode acontecer Também Porque É uma probabilidade De No médio prazo Removerem o Putin O Putin cair Alguma coisa acontecer E surgir lá Um presidente Globalista Na Rússia Ou Pro-China Totalmente alinhado Com a China Não um pensador Estratégico Como o Putin E seja mais Um capacho Ou seja Algum outro Grande bloco Existe grande chance Que eles possam Se unir E falar assim Não, o Brasil Agora é o próximo E o Brasil Porque é um país gigantesco Tem recursos naturais Infinitos Capacidade de alimentação De todo mundo Então Temos que agir ali É bem provável Que esse bloco Se alinha contra nós E aí Como é que fica aí Nosso sistema financeiro A nossa capacidade Para ter Temos alternativas Então a gente Precisa criar isso tudo Tudo que a gente Está vendo Como os dois lados Estão agindo Nós precisamos ter Defesa contra Aquilo lá Todas essas armas Estão sendo usadas E nem são todas ainda Porque muitos delas Nunca A gente nunca Nunca vão negociar Conosco A Rússia nunca vai dar Míssel hipersônico Capaz de afundar Porta-avião Sem ser detectado Nunca vai dar isso aí Ao mesmo tempo Os Estados Unidos Nunca vai dar Os jatos de mais alta Tecnologia Para nós Vamos estar sempre Comprando tecnologia Contra a qual Eles conseguem Derrubar Tranquilamente Então nós temos Que capacitar Nossa indústria nacional Independente De todo mundo Temos que ter Força Engenheiros Próprios Tudo isso Essa que é a realidade E a necessidade Do novo Nesse novo contexto Então Enfim Eu vou Testar agora Não é um teste Mas eu acho que É uma consciência Que está ganhando Mais corpo Da gente Ter que bloquear Uma parte do orçamento Para que esses projetos Estratégicos Tenham recursos Já travados Em constituição Infelizmente Eu odeio fazer isso Do ponto de vista Parlamentar Eu sou contra Constitucionalização Mas no ato No jogo Da atual Constituição Isso é fundamental Porque os outros Estão fazendo Constitucionalização De um monte de coisa Que não tem Nada a ver Com o que vai garantir Um país soberano Muito pelo contrário Vai só quebrar o país E teremos que reformar Muito mais Indo adiante Independente disso Esse é o jogo Então vamos Travar em constituição Gastos Orçamentários Com A nossa capacitação Bélica Em projetos Estratégicos É isso que a gente Está precisando Isso agora De imediato Então eu acho Que sim Vai ser parte Do debate Qual é o melhor Presidente Para combater E para estar No debate Internacional Com relação Ao que está acontecendo No mundo Hoje Essa que é a grande Questão Eu já fiz Aqui a minha Escolha Para mim está óbvio Então é isso Que o brasileiro Vai ter que ver também Porque Isso vai batendo Já está batendo Na nossa porta Nós estamos muito Frágeis Então enfim É isso que eu queria Que vocês considerassem Deputado O que o senhor Precisar Da gente Dos nossos inscritos No apoio Para esse projeto É só dar um alô A gente faz lives A gente faz O proselitismo Que eu acho importante Eu falo sempre isso Eu sempre falei Desde Esse canal tem 5 anos Quando eu comecei A primeira coisa Que eu disse A arena Da defesa brasileira É o Congresso Nacional Sem os parlamentares A gente não consegue nada Eu só estou esperando Recomeçar aí O ciclo de trabalhos Da Credem A gente sempre faz cortes Da Credem E joga O senhor sabe O senhor já apareceu Adverso aí O Eduardo Bolsonaro Também Todo mundo O Coronel Armando Também A gente procura Privilegiar o trabalho Dos parlamentares Que estão ajudando o Brasil A gente dá destaque mesmo Como também Dar uma chinelada No pessoal Que está trabalhando com O senhor sabe Porque a gente aqui Corre atrás mesmo Pela defesa do Brasil Toma muita paulada Eu sou chamado De fascista A comunista De chamada De bolsominion Comunista Eu acho engraçado isso Hoje eu fui fazer Na palestra Eu abri a palestra Eu sou O bolsominion Mais amado Da esquerda brasileira Então a gente Procura conversar Com todo mundo Porque na hora do voto Você precisa de todos os partidos Lá Essa aqui é uma verdade É uma verdade E às vezes Tem um parlamentar Que está em um outro partido Do espectro ideológico Diferente do seu Mas pensa da mesma forma E vota alinhado Então a gente tem que buscar O apoio O senhor sabe Que o trabalho parlamentar É um trabalho De convencimento Agora eu queria tocar Todas as redes sociais Todas as redes sociais Só falam isso Eu queria a visão Do senhor Desse fato aí Desse turismo sexual Que ele foi fazer Da Ucrânia Eu acho que foi Envergonhou o país Colocou uma mancha Eu espero que o país Consiga Eu estou pensando mais Do ponto de vista diplomático Internamente Ele já Internamente O brasileiro Está reagindo E acho que está reagindo De forma correta Agora Eu estou olhando A questão externa Eu acho que Fica uma mancha De ter Esse tipo de Comportamento Sendo padrão Ou menos Sinalizando Que isso é permitido Ou é o nível De deputado Que temos aqui Nós já temos Uma visão De nosso jogo Político Sendo Assim Não muito Positivo Para a atração De pessoas do bem De pessoas Que sejam Idôneas Etc E tal Agora Quando você expõe O Brasil Você porta lá Um mandato Para fora do país E ali Compromete até Diplomaticamente Com comentários Pejorativos Não só A questão Da mulher Daquele país Mas compromete O país inteiro Você comprometeu Imagina um ucraniano Vendo isso Um deputado Um mandatário Público Em outro país Falando Pejorativamente Da população E isso Tem um reflexo No país Muito grande E nenhum país Gosta disso Eu acho que A ministra Damares Contou isso De uma maneira Que eu achei Não me chocou O jeito que ela Colocou ali Que vai buscar ali Medidas diplomáticas Também Agora Isso é o bastante Enfim Eu acho que A punição Para ele Eu não vou passar Júdice aqui Eu acho que Já está sendo punido Isso Politicamente A punição Vai vir Agora O Brasil Precisa dar um sinal Que a gente Também tem Uma percepção Que aquilo Não é correto E isso Tem que ser Notificado Fora Para mostrar Que a gente Foi ágil Lembrando Lembrando aqui Nós ficamos Com uma Com uma Condenada A assassinato De marido Uma deputada Condenada A assassinato De marido Durante praticamente O ano inteiro Flor Delis Que foi Teve mandato Caçado Demorou Assim Praticamente Um ano Depois de ter sido Expedito O seu veredito De culpada Né Ao menos A dúvida Que ela Tinha Envolvimento Ali Foi eliminada E isso Não tem cabimento Essa demora Né Você Tinge Todo o sistema Político Brasileiro E como envolve Uma viagem Se fosse só Internamente Já seria um problema É isso que é o caso Aqui Que eu quero Eu estou pensando Nos dois lados Tanto do lado interno Na rapidez interna Para que o brasileiro Sinta que Houve Um fechamento Desse quesito Ou menos Justiça foi feita Mas eu estou olhando Também Da questão Internacional Isso não é bom Eu não tenho visto Muito lá fora Mas certamente A Ucrânia reagiu Não tem a mínima dúvida Que a Ucrânia Ali Mas basta Basta um país Fora ali Olhar E sofrer Esse tipo De ataque Acho que Já cabe Uma ação Um pouco maior Mais expandida Também Nas relações Exteriores Enfim É isso que eu acho Acho que Envergonhou o país É isso A gente tem visto Nas redes sociais Um repúdio total Ao Arthur Duval Eu penso da seguinte forma Mesmo que ele escape Da cassação Se ele escapar Vai ficar muito ruim Para a Assembleia de São Paulo Agora Mesmo que ele escape Da cassação Ele vai ser Ele já retirou A candidatura Para governador Aqui de São Paulo E eu acho Que ele não consegue Se reeleger Não E nem Na minha opinião Nem merece Mas isso é a minha visão Como eleitor Isso aí Cada um Cada um tem a sua Deputado A gente está com uma hora de live Eu vou Vou deixar o senhor Para as considerações finais Porque eu sei que o senhor Deve estar cansado Eu lembro que o senhor Está falando para o público Que o senhor tem fã Do Brasil inteiro Eu vi apoio aqui De todos Praticamente todos Os estados Da federação Então eu queria que o senhor Deixasse as suas palavras finais O microfone é seu Que o senhor Acha melhor falar para o pessoal Eu quero agradecer também Principalmente o empenho do senhor Que eu sei Quando o senhor está cansado É realmente uma deferência E um carinho muito grande Com os nossos inscritos Muito obrigado Olha Isso é um grande prazer Isso aqui não é Eu não fico cansado Falando disso não É um grande prazer O que eu diria Bom Eu acho que o cenário Que a gente colocou aqui Com relação a guerra da Ucrânia É um cenário Obviamente que fluido Mas Eu acho que Não vai ser uma coisa De curto prazo Isso vai demorar Isso vai mudar O jogo Desses grandes jogadores De blocos econômicos E políticos Que existem No mundo O Brasil tem muito A ganhar E conquistar Sabendo jogar E se posicionar Agora E eu acho Que o presidente Tomou boas Medidas Se posicionou muito bem Com relação A todo esse conflito Mantendo portas abertas Pra negociação Mantendo neutralidade Em alguns aspectos Ao mesmo tempo Condenando Um ato Que é Obviamente Agressor Independente disso Estamos em bons termos Ainda com todos Isso é fundamental Imaginem só Isso é um privilégio Todo nosso Os Estados Unidos Não está de bem A Europa Não está de bem Obviamente que Do outro lado Nós estamos de bem Com todo mundo E podemos sair Ganhando com isso E fazer com que Os parceiros Que nos ajudem A ganhar Também ganhem É isso que eu acho Que temos que olhar De uma maneira Pragmática De uma maneira Objetiva Ao mesmo tempo Que ambiciosa Deixarmos de ser A bola de jogo Nos tornarmos Um jogador É isso que eu acho Que é interessante Eu imagino Que o presidente Queira isso Eu estou assumindo isso Eu nunca conversei Com ele Com relação a esses temas Mas eu imagino Pela postura Que ele tem tomado Reiteradamente Em vários desses Acordos Que ele tem feito Em vários posicionamentos Que ele tem feito Exclusivamente No quesito De relações exteriores Então Estou satisfeito Agora Vamos para o próximo capítulo Isso estou falando Do ponto de vista Brasil E também Do ponto de vista Externo Esperamos que não haja Uma escalada Apesar de que Todos os jogadores De fora Estão falando Em escalada O que Não é um bom sinal Eu vi o ministro Da China Como tendo Uma saída Talvez temos Que prestar atenção Mais nele De qualquer maneira Eu acho que Temos que jogar Esse jogo Essa é a realidade Que nós temos agora Nesse ano E vai ser um ano De mudança sim Isso está bem nítido Não dá mais Para pensar Em bloco hegemônico Não dá mais Para pensar Em OTAN expansiva Em União Soviética Essas são Ideias antigas Temos que sair Desse contexto De ideário E criar uma nova Condição multipolar Eu acho que Esse que é o termo Aqui Que é Que é mais interessante Que é exatamente Nessa nuance De ideia Que o Brasil Pode se estabelecer Com uma nova soberania Enfim Estou bem otimista Para o Brasil Não estou Tão otimista Assim Com relação A desescalada Bélica Que está acontecendo Na Ucrânia Então Contem comigo Com esse processo Eu estou aqui Prestando atenção Nos eventos E havendo Mais uma necessidade De a gente se posicionar Com mais informações Voltaremos aqui A discutir E orientar E agradeço Aqui o comandante Sempre me dando Aqui a honraria De estar falando Com ele Estar falando Com todos Que seguem ele Mais força Para você Comandante Muito importante Ter o seu apoio De fora Da política Não faz ideia Como isso Legitima Tudo que a gente Faz lá dentro Ao mesmo tempo Já vou pedir Apoio sim Porque eu vou Protocolar Essa PEC Talvez Essa semana Agora E vou te passar O número E os detalhes Talvez você me ajude A fazer pressão Nos deputados A gente tendo sucesso Quer dizer Que essa visão Que a gente está Discutindo aqui É verdadeira E aí sim A gente já tem Muita coisa positiva Para o Brasil Para olhar para frente Então A gente conseguindo As assinaturas Para botar essa PEC Em discussão Eu diria Que a gente Mudou Mudou a cabeça Lá dos parlamentares Isso é muito positivo Então é isso Muito obrigado Pela oportunidade Muito boa noite Até uma próxima Deputado Muito obrigado Manda depois Os detalhes da PEC Para a gente acompanhar A gente vai Debater ela Com os leitores Nós vamos conscientizar As pessoas Eu acho que é muito importante Eu só queria Deixar uma coisa Aqui para vocês Só que vocês lembrassem De uma coisa O Luiz Felipe Não é por estar Na presença dele não Mas é um dos únicos Parlamentares brasileiros Que não foge do debate É um dos únicos Que não foge Está sempre aqui Ele e o Aldo Rebelo Cada um Em seu espectro político Cada um Com uma visão De Brasil Mas são duas pessoas Que eu acho Que o eleitor Sabe o que vai na cabeça Eu acho Que isso é o mais importante Vocês não tem ideia De como é importante Para a democracia O debate E essa resposta Que o deputado Luiz Felipe Está dando aqui Ao nosso leitor Então deputado A gente vai manter Um contato mais amiguito Com o senhor Para saber desse projeto E poder falar dele Com o nosso público Eu agradeço E penso O senhor me desculpa Mais uma vez Manda um abraço Para toda a sua família Obrigado pelo carinho E pela deferência Com o nosso público E eu espero contar Com o senhor Outras vezes Aqui no Canal Horte da Guerra Que é o que eu falo sempre Eu mando convite Para todo mundo O único que sempre atendeu Na direita brasileira Foi o senhor O pessoal da esquerda Eu já falei várias vezes A direita Se ela cochilar no Brasil Ela vai perder A primazia do debate A esquerda vem sempre Eu envio convite Para todo mundo Quando eu digo Todo mundo É todo mundo Agora É aquela história Que a gente sempre diz Na marinha Os ausentes Porque tem razão Felipe Muito obrigado Um grande abraço Um grande abraço Para você Um bom final de semana Um abração Igualmente Obrigado Gente amanhã Nós estamos por aí De volta Só lembrando que Segunda-feira Tem Ciro Gomes Aqui no Canal Horte da Guerra Ciro Gomes Aqui no Canal Ciro Gomes Ciro Gomes Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau.